Aplausos com o coração, o nosso primeiro deputado estadual, Sintiú Flavio! Boa noite a todos, assim do fundo do meu coração. Obrigado a todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho. A pessoa mais simples aqui, a política e nada neste mundo é mais importante do que o ser humano. Eu vejo aqui muito mais do que rostos conhecidos. Eu olho aqui, eu conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Ele protagonizou uma propaganda, ele dizia o que, Enzo? Tidio Flavio é que... Eu não tenho palavra, Fábio, para te agradecer, porque você está acreditando em Maura Jorge, você está acreditando neste povo que precisa realmente reescrever as páginas da história do nosso Estado. Tidio Flavio! Tidio Flavio! Tidio Flavio é... 16444. Deputado estadual é Fábio Câmara. Número 17444.